O balanço geral começa repercutindo os crimes contra a vida. É que é uma constante aqui na nossa pauta. Não porque a gente quer, mas é porque é a notícia que acontece, infelizmente. Na região Nordeste Mineira, esse que aparece na foto, um rapaz, ele foi assassinado na cidade de Padre Paraíso. A ação criminosa foi registrada na manhã dessa terça-feira, ou seja, hoje. O Phantom IP está chegando com detalhes desse crime Padre Paraíso. Como que a violência insiste, né, Phantom, em assolar a nossa região, meu amigo? Bom dia pra você. Bom dia, Nicol Medes. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicol Medes, esse crime aconteceu no bairro Bela Vista, no cidade de Padre Paraíso, que é o portal do Vale do Jequitinhonha. E nesse momento, aliás, durante toda a manhã, uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar, inclusive, a PM enviou reforço de Araçuaí para Padre Paraíso, para ajudar nas buscas ou suspeitas por esse homicídio. O cidadão Gabriel Ferreira Alves foi assassinado a tiros. A polícia faz os levantamentos a respeito da motivação do crime, identificar a autoria. Evidentemente, vai contar com o Disque Denúncia 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não, para ajudar as equipes que estão envolvidas nos levantamentos, investigações a respeito desse crime. E o detalhe, Nicol Medes, é que esse cidadão, o Gabriel, eu conversei com o delegado, o doutor Paulo Sobrinho, ele disse que ele já era conhecido da polícia por envolvimento com as atividades do tráfico de drogas. Então, agora, a polícia quer saber quem, por que alguém tirou a vida do Gabriel. E, nesse momento, estão unidas as duas forças, a Polícia Civil e a Polícia Militar em Padre Paraíso, no bairro da La Vista e outros pontos da zona rural, da região, para tentar identificar quem são essas pessoas. Então, se você sabe alguma coisa a respeito desse crime, ajude a polícia. Disque Denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. A polícia não pode passar muitos detalhes, Nicol Medes, porque está fazendo os levantamentos e, às vezes, algum detalhe aqui ou ali que a gente divulgar agora ou que a polícia passar pode atrapalhar as investigações. Mas, evidentemente, quem está em Padre Paraíso, quem mora no bairro da La Vista, quem viu ou ouviu alguma coisa, pode ajudar a polícia nesse sentido.